Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo ele regira Hayden, Tamemonsho, Matsuno, Valkyrie e Atagarasu do Vingsmoke, que se não me engano foi a última música, mas que ele lançou, sou extremamente ansioso. O Hayden é um personagem que eu gosto bastante, não é pena que ele perdeu por Shiva, mas também era outro personagem que eu gostava muito. Então, tô curioso pra ver sobre essa música aqui, porque é tão incomum ver músicas sobre Hayden e Shiva, até tem, sabe, alguns canais grandes, outros pequenos lançaram, mas assim, são os personagens que eu noto que sempre ficam mais de lado, assim, em Shumatsu, junto com o Zero, né, o Zero, o Zero Foucault no caso, e o Hércules, e o Zeus, se bem que o Zeus não teve tanta, tanta história assim, mas sempre tem aqui os personagens que infelizmente acabam ficando de lado, mesmo tendo até bastante destaque, como o próprio Hayden e o Zero, e o Shiva. Enfim, eu ia começar a falar outros nomes também que não tiveram muito destaque, mas melhor deixar de lado, mas se não vou ficar aqui falando bastante, bastante. Enfim, então eu estou curioso, um ótimo título, Yatagaraço, é uma técnica do Hayden lá, que faz a pá lá nos braços do Shiva, e lá se vai braço, aquela cena é muito boa. Porém, acho que eu gosto muito do Shiva, eu torci tanto pro Hayden nessa luta, só queria que ele tivesse ganhado. Ai, que ódio. Mas enfim, então é um ótimo título, estou curioso e ansioso para ver mais dessa música sobre um personagem que eu gosto bastante de verdade, e ver a forma como o VinSmoke vai falar sobre o Hayden. Então, antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, e comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1, e já. Nossa, é tão alto. Deixa eu abaixar um pouquinho. Mesmo com 3 anos de idade, eu era incapaz de andar, meus ossos eram tão frágeis, não conseguir aguardar. Meus músculos, eu deveria contê-los, e após tanta essorça, eu vou suprimir com 6 selos. Minha jornada começou em busca de ser mais forte, pra ajudar a terra que nasce, não dependo da sorte. E foi no Sumo que pude enxergar o meu destino, irei treinar pra ser o melhor, porque ser tão divertido. Riqueza e fama, conquistei tudo a minha hora. A diversão da fama, ele tá contando sobre o Hayden. Saiu o Inigualável Rikish. Pois vencia as lutas, usando apenas um golpe. Mas o medo era presente dos meus adversários. Não subi ou na arena, porque se sentiam fracos. Então eu decidi selar os maiores ataques. E até o dia da minha morte, nunca lutei de verdade. O Inigualável Rikish. Nunca usou toda a força. Gostei muito dessa introdução sobre o personagem da vida dele, né? Na quinta rodada do Hakiraki. Agora na luta. O Inigualável Rikish. É. Parece que chegou minha vez, este lugar está tão cheio. Isso vai ser divertido por essa luta, anseio. Obrigado, Valkyria. Junto com você vou lutar. Eu sou um cara de sorte. Se ateio como meu pai. Deixa que ele falar mesmo. Um ringue, todos gritam diante a mim. Irei trazer a liberdade, que os deuses deram um fim. Se prepare, isso em um instante vai acabar. XIVA. Então vamos começar. Começa a voadora no meio da cara. Todos os deuses estão espantados. Você tem quatro braços, não muda em nada. Se esplancar, hoje vai ser peifado. É do natividade, se tu se espalhar. Mesmo que tente, sai vai inútil. Me derrubar, você pode tentar. Toda tentativa se torna fúria. Irei com tudo, ver vejo sem selo, se libertar. E é uma dança que quer, então iremos dançar. Homemzinho como o Mirri, tá tanto com os seus braços. Não li que vou esmagar, o pois a final cê tem quatro. Se esplancar, que na arena pode ver o que é 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 o que é. O tectão ali na graça, sai bem. Tenta, tenta. 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 Muito obrigado. Tenta. 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 Sebastião. Eu não tenho. Doutor. E arremessando longe, destruo mais dois dos teus braços Se não fossem eles, a batalha já havia acabado Se eu fossem eles, seria a cabeça Não queria me ajudar a suportar o último ataque Porque apesar de tudo, eu ainda sou um rikishi Nesse golpe, essa luta agora vai ter seu fim Muito obrigado por sua causa Eu fui capaz de praticar o sumô Com todo meu coração, sem me arrepender Valkyria, nossa hora chegou Chiva, foi uma honra E na arena todos gritam, sabe, irmão Derrota um deus e vou pra ser um campeão No duelo de vitais contra humanos Na batalha veja meu poder se elevando Então pode vir, Chiva, Chiva, Chiva Eu sumo sim, fora a sua vida, vida, vida E atacar as urna palmas da minha mão Mas a gente sabe Hum, ok Enfim Vou desligar meu fone Eu gostei bastante dessa música Ele contou a história do Hayden muito bem De uma forma clara Onde a gente consiga entender Justamente o que o Hayden passou Toda aquela questão de quando ele era criança E ele tinha três anos Não conseguia andar E quando ele tentou Os ossos se quebraram Mas ele não desistiu E quebrava E quebrava E quebrava E só parou Justamente quando ele formou Sem selos Pra poder suportar a dor Desde já que começa citando Começa não, né Mas logo em seguida disso Ele já cita Sobre até um ponto interessante do Hayden Que é do porquê ele saiu do vilarejo Onde ele morava Que era justamente pra poder Ajudar as pessoas que ele morava Ajudar sua família Trazer a paz e a riqueza Para o seu povo Que nas poucas músicas Que eu vi sobre o Hayden Porque tem um personagem Que tem poucas músicas Eu não lembro assim De realmente falarem sobre isso De qual era o objetivo dele Falam sempre como se o objetivo dele Fosse ser um lutador de sumô Só que não foi assim Se torna ser um lutador de sumô Reconhecido e tudo Quando ele percebe Que era bom no sumô E que aquilo ali poderia ajudá-lo Com o seu primeiro objetivo Que como eu falei antes Era poder ajudar o seu vilarejo Por isso que ele vai embora de lá Então Ter isso ali no início da música De uma forma clara Somente trazendo esse lado do personagem Não tão ligado a luta em si E muito mais os seus objetivos mesmo Como pessoa e não como lutador de sumô Foi algo muito bom para essa música Mostra de como mais de uma vez Ele cita sobre ele ser o inigualável Rikishi Um título do personagem que Sempre é deixado de lado Literalmente sempre é deixado de lado Nas músicas do Hayden Ninguém lembra que ele é o inigualável Rikishi Eu gosto muito das músicas que Que ele tem Que o Hayden tem né Que outros canais no caso tem sobre o Hayden Mas eu acho os títulos que o personagem Que os personagens carregam Sempre tão marcantes sabe Sempre tão presentes Ali quando eles salam Que geram tanta imponência Na grande maioria das vezes Principalmente o do Hayden Logo antes dele entrar em luta A gente vê justamente Outros lutadores de sumô E outras pessoas comentando Tipo Ó o inigualável Rikishi e tal E acaba chegando as músicas E a gente não vê isso Sabe Então é uma coisa que eu sinto falta Em outras músicas sobre o Hayden Mas Nessa aqui ele cita mais de uma vez Sobre Ser o inigualável Rikishi Ou quando ele não fala Sobre ser o inigualável Rikishi Ele fala só sobre ele ser inigualável Que seria Um meio título do Hayden né Mas enfim Então gostei bastante Desses pontos assim Iniciais Por assim dizer Na história do personagem Ele até cita O medo Que seus oponentes tinham Que justamente por isso Que ele nunca lutaria No seu 100% Nem nada O que também é um ponto muito bom Quando a gente para Para pensar Na luta ali De Shiva Do Hayden Passada do Hayden Eu acho bem importante Ressaltar isso na música Justamente que ele não usou Nenhuma vez na sua vida 100% de sua força Mas ali na luta Por conta da Trude Que é a Valkyria Para quem não lembra Porque eu sei que Muita gente não decora Nome de personagem Eu decoro O personagem aparece Meio segundo E eu Hum Decorei É sempre assim Mas justamente Com a ajuda da Trude Que ele poderia usar Seu 100% Sem literalmente Esmagar seus ossos Ah O que que era que eu ia falar Ah tá Lembrei E justamente o fato De ele deixar assim Bem claro Porque ele conta A história do personagem De uma forma bem clara Mesmo Sabe Que a gente consiga entender Muito bem O que foi acontecendo Com ele Então ele deixar Esses pontos assim Claro Eu diria assim Que ajudam muito Para quem não conhece O Hayden Escutar essa música E conseguir entender Realmente quem é o personagem Como o personagem Se formou Ah O passado dele Seus objetivos Seus títulos Que ele carrega E a luta dele Contra o Shiva Que ele foi Falando aí sobre o fato De que De esmagar o braço Do Shiva Depois aquela questão Do Yatagarasu O Tepo Se defender Usando os músculos Ali e tal Não pode nem dizer A conversa dele Com a Trude Porque ele conversa Com a Trude Ali no meio da luta Mas ele não cita Sobre isso Ele Traz a questão Ali do Ali antes da luta Do diálogo dele Com a Trude Antes Que ele diz Que gosta de mulheres Como a Trude Que são bem grandes Eu tava pensando Tipo a Brunilda Se não me engano Tem uns Quase 2 metros 80 Um pouco menos Eu acho E o Hayden Tinha mais que o dobro Do tamanho dela Ou seja O Hayden Devia ter Quase 5 metros No mínimo E a Trude Dava praticamente 2 do Hayden Não O Hayden Então Pro Hayden Chegar na altura Da Trude Precisava de Menino uns 2 dele Eu fico pensando A Trude devia ter Uns 9 metros Quase 10 Até um pouco Mais de 10 E ele fala Que tipo Gostava de Mulheres grandes E fortes Como ela Eu fico pensando Ela provavelmente Foi literalmente A mulher Mais alta Que ele conheceu Em toda a sua vida Como ele seria Gostava de mulheres Grandes e fortes Sendo que Bem provável mesmo Ele não tenha conhecido Nenhuma outra Antes da Trude Mas enfim Isso não é o ponto O ponto é que Quando ele fala isso Ele diz Ah Eu gosto de mulheres Como você Então se você Vai lutar comigo Eu sou um cara De sorte E ele traz Na música Exatamente Essa Consideração Por si mesmo De Por si mesmo Não Essa consideração De se considerar Um cara de sorte Por ter uma Valkyria Como a Trude Lutando ali Junto ao lado dele Enfim Toda aquela Crição da outra Do Shiva E tal Uma coisa Que ele não fala De uma forma direta Que é diferente Do resto da história Que ele falou Foi justamente A morte do Hayden Ele traz Todo Aquele Tá segurando o espirro Ele traz Todo aquele diálogo Ali dele com o Shiva Agradecendo Por ter Conseguido Lutar Com Tipo Seu 100% E de que E fale Pra Trude Tipo Chegou a nossa hora Sabe O que eu acho Uma pena Eles eram um personagem Tão legal Hayden e Trude Tristeza Mas enfim Então eu gostei muito Dessa música Falou sobre a história Do personagem De uma forma Muito clara Gostei muito Também do refrão E somente trazendo Logo no início A de fato Da plateia Gritar o nome dele Chamando lá Tamemon Várias vezes Nas outras Músicas do Hayden Também sempre Reforçam isso Sempre da plateia Gritar o nome dele Sempre Eu acho isso Muito legal A forma como Terminou o refrão Também com o nome Do personagem É o que cai muito bem E Ele fala sobre Atagaraço Mais de uma vez Na música Sobre o tempo Ou seja Técnicas do personagem Que eu já comentei Em outros vídeos Sempre comento Na verdade É bem difícil Na verdade É um vídeo Que eu não comente Sobre Mas a coisa Que eu mais gosto Em músicas geek São técnicas Poderes Habilidades Armas Ferramentas Enfim Qualquer outro tipo De coisa Que o Brasal Use pra lutar Atacar Se defender Técnicas mesmo Desde no geral Gosto muito De ver esse tipo De coisa Na música Acho que deixou A música Tão divertida Assim Sei lá Uma coisa Que eu amo Ver nas músicas Então aqui Teve mais de uma vez Em Atagaraço Teve o tempo Então foi algo Realmente muito bom Gostei muito Dessa música Falou perfeitamente Realmente sobre o Hayden Então enfim O vídeo foi esse O vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Vamos